Então, mas Galileu sim, né? E Galileu fazia horóscopos. Tem uma história que Galileu fez um horóscopo por um nobre de Roma, e ele previu, assim, coisas maravilhosas para o sujeito. 20 dias depois o cara morreu. Então, provavelmente, ele deixou de fazer horóscopo, né? Vendia bem, viu? O Kepler, por exemplo, fez muito horóscopo, né? Mas essa é uma tradição que vai ser descontinuada a partir deles. A ciência não estava estruturada como a gente estava. Por isso que eu sempre digo, a gente não pode olhar para o passado com os olhos do presente. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto